E vamos saber também, né, como fica a próxima estação, o outono. E quem está esperando temperaturas mais baixas, mais chuvas, vai ficar um pouco frustrado, hein? O outono será de baixa umidade do ar e de alerta para as queimadas urbanas. A estação de outono começa no sábado, 20 de março, e segue até 20 de junho em todo o país. O período deve registrar passagem de massa de ar seco e baixa umidade relativa do ar, o que favorece a incidência de queimadas em Três Lagoas. O outono é marcado pelo florescimento dos belos IPs e de muitas folhas de árvores no chão. Alguns dizem que é uma estação melancólica, de dias chuvosos, cinzentos. Só um detalhe, em 2021, o outono será o mais quente dos últimos anos, com altas temperaturas e pouca chuva. O volume de chuva poderá ficar abaixo do esperado a partir do mês de abril, que tem a previsão de ser marcado por altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. A chuva volta no mês de maio, mas não será em grande intensidade, porque é a partir deste período que iniciará a estiagem. Os termômetros podem atingir entre 30 e 40 graus durante o outono. Em todo o estado, a umidade relativa média do ar pode ficar próxima a 65% no período da manhã. Normalmente, no período da tarde, gira em torno dos 33%. Vai ocorrer valores mínimos abaixo dos 15% em maio e em junho, o que gera situação de alerta em muitos municípios. Com esse tipo de clima, as queimadas urbanas aumentam na cidade. Outro ponto que preocupa é quanto à saúde, ainda mais com a pandemia do coronavírus. As queimadas geram problemas respiratórios e, por conta da fumaça espalhada pela cidade, aumentam o número de atendimentos nos postos e na unidade de pronto atendimento de pessoas com problemas respiratórios, principalmente crianças e idosos. 130 profissionais da saúde de Três Lagoas começaram a receber a dose da vacina contra a Covid-19. A repórter Ana Cristina Santos tem mais informações. Pois é, isso mesmo está acontecendo aqui no Corpo de Bombeiros de Três Lagoas a vacinação para os profissionais da saúde, os profissionais que pertencem ao grupo de risco para a Covid-19. Para a gente falar sobre essa vacinação, vou conversar agora com a Berta Zambuja. Humberta, o porquê que vocês escolheram esse espaço e como que está sendo essa campanha? Nós temos uma quantidade para fornecer para os profissionais da saúde que ainda não tinham sido atendidos, que são profissionais a partir de 40 anos de idade acima. Nós temos um total de 130 doses para disponibilizar para essa clientela. E foi um lugar que a gente achou que é bastante amplo, espaçoso, arejado, para a gente conseguir atender esses profissionais em uma escala de cada meia hora, sem aglomeração, para a gente conseguir atender com tranquilidade. A vacinação está seguindo bastante tranquila. Os profissionais que estão vindo são os que tinham enviado o e-mail lá para a imunização. Então foi feito um agendamento prévio. Nós estamos com uma lista desses profissionais. Então assim, não está tendo tumulto, tudo segue muito tranquilo. E qual é a dose que eles vão receber a primeira e qual é a vacina? Eles estão recebendo ainda a primeira dose. Eles não tinham conseguido ser imunizados por enquanto. E a gente está disponibilizando aqui, neste momento, a Coronavac. Então a gente está agendando já para daqui a 28 dias eles estarem fazendo a segunda dose. Quantos profissionais da saúde já foram imunizados em Três Lagoas, Humberto? Em torno de 3 mil pessoas nós já conseguimos imunizar. Mas os da iniciativa privada ainda não estavam conseguindo. Com essa remessa de hoje, nós vamos dar um salto de mais de 130 profissionais da saúde em Três Lagoas. E de um modo geral, quantas pessoas já foram vacinadas contra a Covid em Três Lagoas? Se a gente considerar dose 1 e dose 2, em torno de 8 mil doses já disponibilizamos. Compreendendo os grupos de profissional e idoso. A gente sabe que ainda falta muito para vacinar toda a população, né, Humberto? Pois é, quando a gente fala da população de idosos, né, a nova estimativa do IBGE, que saiu ano passado, é que nós temos 14 mil 416 idosos a partir de 60 anos em Três Lagoas. Idosos nós já vacinamos em torno de 2 mil e 500 pessoas dose 1, né. Então temos ainda 12 mil idosos para poder atender aqui no município. Tem previsão para a chegada de mais doses da vacina? Toda semana a gente recebe. Acreditamos que amanhã, na quarta-feira, o município deve estar recebendo mais um lote, que ainda não sabemos nem a quantidade e nem de qual laboratório virá. Humberto, muitas pessoas têm falado, por que nós fazemos tirão, sábados, domingos? Tem essa necessidade em Três Lagoas, como em Campo Grande, em outras cidades ou não? A gente vem recebendo em torno de mil doses por semana e aí, quando a gente recebe, a gente faz a estratégia do cronograma daquela semana. Como eu já disse, só idosos temos 14 mil. Então a gente faz o quê? A gente faz uma conta para ver qual idade, qual é a faixa etária que a gente vai conseguir atender. A gente dispara isso para as unidades básicas, já faz o chamamento, o agendamento deste idoso e quando chega na sexta-feira já não tem mais doses para disponibilizar. Então acaba que não tem necessidade de fazer no fim de semana, porque a gente absorve essas doses durante a semana na nossa clientela de idosos e trabalhadores que estão sendo atendidos pela central de imunização. A expectativa fica para ver se os municípios e estados conseguem comprar vacina, né Humberto? Enquanto não compra, a gente está aplicando as que vêm disponibilizadas do Ministério e conforme for chegando a gente vai aplicando. Então a gente consegue absorver a demanda dentro da própria semana que a gente recebe. Então por enquanto não há necessidade de abrir num fim de semana, a não ser que se a gente recebesse a vacina, por exemplo, numa sexta-feira. Aí nós faríamos a ação de fim de semana, porque a nossa prioridade é não deixar a vacina na geladeira, e sim realmente administrar no público-alvo. Em Três Lagos, já teve alguma reação contra essa vacina? Algumas pessoas que tomaram apresentaram reação, mas foi autolimitada, no dia seguinte estavam se sentindo bem, que foi principalmente febre, dor no corpo e alguns casos que tiveram também diarreia. Mas foram casos isolados, no outro dia já estavam bem. Mas a grande maioria da população que recebeu a vacina não apresentou reação alguma. A maioria das vacinas que está vindo, qual que é a vacina do agosto? Até agora nós só recebemos duas vezes a vacina da Oxford, a AstraZeneca. A gente vem recebendo com maior frequência a vacina do Butantan, que é a Coronavac. Porque são duas doses, né? Sim, a AstraZeneca também são duas doses, mas o intervalo entre as doses é de três meses. Já a Coronavac, o intervalo são de 28 dias. Obrigada, Humberto. Daí a gente conversou com a coordenadora do setor de imunização da Secretaria de Saúde, falando da campanha de vacinação contra a Covid-19. Hoje, então, mais um grupo da saúde sendo imunizado contra a doença.